Música Olha, a gente já saiu daquela filha e a gente se perdeu A gente não está mais nova Música 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 Esse óculos também não adianta muito ou não, quem entra por baixo? Eu sei, mas é só, João. Bom, o bom é aquele que veda tudo. Aquele óculos não... Ah, vou comprar dois. Vou comprar dois óculos. É, vou comprar dois óculos. Não, o velho que pediu entra pra mim, ele falou. Mas ele pediu, ele não entra nada, nada, nada. Vai pagar, João, olha só. Não, porque tem sempre que tem meia, mas não perdeu. Você que tá guiando aí pra sanção. Escavarei. Escavarei. Escavarei aqui. Escavarei aqui. Escavarei aqui. Oi, tá vindo a solta? Vamos ver, vamos ver o ônibus.